Me sangrando, agora nem me espanto Meu coração agora é uma prisão Sou forte, melhor eu parar Me usar, sem eu saber Um dia quero feliz ser Meu Deus, mereço tudo isso Por que foi tão injusto comigo? Não tenho sorte Todo dia eu penso na morte Oh meu Deus, não sinto mais medo Meus livros eu guardo As dores em segredo Oh meu Deus, eu sinto tanta dor Vou nos desenhos, me expresso Pra não me cortar Até quando vai adiantar Tenho essa minha depressão Eu tenho amigos, tenho inimigos Meu Deus, não dá mais pra aguentar Oh meu Deus, não dá mais pra aguentar Oh meu Deus, não dá mais pra aguentar Oh meu Deus, não dá mais pra aguentar